E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, esse é o canal Wellington Júnior Acessibilidade trazendo para você mais um vídeo acessível. Hoje falaremos de Android aqui no canal atendendo ao pedido de um inscrito. Ele falou, Wellington, como colocar as teclas de volume ou a tecla de aumentar e de ligar o celular para ativar o Talkback ou GXU nos telefones Samsung e esse inscrito é o João Paulo. Aproveito para mandar um abraço e a todos os inscritos do canal. Então, João Paulo, vamos fazer então este vídeo para você, beleza meu irmão? Então, bora lá então para o nosso tutorial. Vamos lá então, vem comigo. A primeira coisa a se fazer é entrar em config nos aparelhos Samsung. Então você vai abrir aqui a lista de aplicativos. Vamos procurar aqui config. O meu fala configurações por causa do dicionário do Vocalizer, mas é config, beleza? Aqui, para você que enxerga, essa voz que você escuta é do leitor de telas, certo? Porque eu sou deficiente visual. Então, essa voz eu uso para me orientar, tanto no meu computador quanto no meu smartphone, certo? Então vamos lá então entrar em config. Quando eu falar dois toques é para quem usa leitor de telas, certo? Como eu. Então eu vou clicar aqui em config. Configurações. Configurações, né? Como ele está falando aqui. Dois toques. Pronto. Agora, vamos varrendo a tela até acessibilidade. Acessibilidade. Aqui, damos dois toques. Pronto. Entrando em acessibilidade, eu vou até configurações avançadas. Navegar. Acessibilidade. Pesquisar. Mais opções. Leitor de tela. Melhorias de visibilidade. Melhorias de audição. Interação e habilidade manual. Configurações avançadas. Clica. Gerencie o acesso direto e outras funções avançadas. Dois toques. E agora vai ter as teclas de volume. Tecla liga e aumenta volume. E as teclas de volume. Aumenta e diminui volume. Vamos lá então. Varrendo a tela. Navegar. Configurações avançadas. Olha só. Acesso direto. Título. Notificação. Teclas lg. Desliga um volume. Desativado. Teclas. Desliga. E aumentar volume. Está desativado. Ah. Então como é que eu faço para colocar alguma coisa nas teclas de volume? A primeira coisa é que devemos... A primeira coisa é que vamos ativar. Então... As teclas lg. Desliga um volume. Desativado. Teclas. Desliga. E aumenta o volume. É a tecla desliga do celular mais a tecla de aumentar volume. Está desativado. Clicamos aqui. Vamos varrendo a tela. Navegar. Teclas lg. Desliga um volume. Desativado. Desativado. Vamos ativar. Dois toques. Agora, varrendo a tela. Abra as configurações de acessibilidade selecionadas. Pressionando rapidamente a tecla ligar, desligar e a tecla aumentar volume ao mesmo tempo. Isso aqui é um serviço. Eu vou colocar o Talkback nas teclas liga ou desliga, como queira, e aumenta o volume. Então eu vou procurar Talkback. Acessibilidade. Assistente de voz. Desativado. Não. Talkback. Desativado. Ó. Talkback. Desativado. Ah, Welto. Eu quero colocar o GXU nas teclas aumenta e desliga. Tem como? Não. Só dá para colocar o GXU nas teclas de aumentar e diminuir volume. Que é a opção que nós veremos a seguir. Então eu achei Talkback. Talkback. Desativado. Clico. E ele dá uma mensagem. Permitir ao Talkback controle total do aparelho. Vamos clicar em Permitir. Permitir. Clica. E a partir daí, o Talkback já funciona nas teclas liga e aumentar o volume. Olha só. Navegar. Teclas L. Ativado. Está ativado. Abra as configurações de acessibilidade. Assistente de voz. Talkback. Ativado. Está ativado. Agora, vou fazer um teste. Vou clicar nas teclas liga e desliga o telefone. E a tecla de aumentar volume. Pronto. Eu estou sem leitor de telas no meu telefone. Agora, vou voltar a ativar o Talkback com as teclas liga e aumento o volume. Assim. Talkback ativado. Pronto. Estou usando o Talkback. Essa já está configurada. Certo? Agora, vamos voltar a tecla. Teclas L e G. Controlo. Abra as configurações. Volta. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Agora, vamos para a outra tecla de atalho. Teclas L e G. Desliga o volume. Talkback. Ó. Teclas desliga e aumenta volume. É o Talkback. Agora, vamos para a outra opção. Teclas aumentar e diminuir volume. G. Mais. Teclas aumentar e diminuir volume. G. Mais. Eu vou clicar aqui. Dois toques. Teclas aumentar e diminuir volume. Vamos ativar. Navega teclas aumenta volume. Ativado. Está ativado. Tudo bem. Agora, vamos varrendo a tela. Aqui, aparece o Talkback também e aparece o G. Chu. Tá? Vou colocar, então, o G. Chu. Mantenha pressionadas as teclas aumentar volume e diminuir volume por 3 segundos para ativar o serviço selecionado. Ó. O serviço selecionado. Então, vamos lá. Serviço selecionado. G. Chu. Já está selecionado. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Serviço selecionado. P. Teclas volume. Serviço selecionado para teclas volume. Ou seja, aumentar e diminuir volume. Vou escolher o G. Chu. Navegar. Serviço selecionado. Seletor universal. Controle seu telefone com seletores personalizados. Assistente de voz. Lê itens na tela em voz ao Adeskipper. O Adeskipper é o bloqueador de anúncios do YouTube. Talkback. O Talkback. Posso colocar também nas teclas aumentar e diminuir volume. Selecionar para falar. Selecionar para falar. Acesso com interruptor. Acesso com interruptor. G. Chu. 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 Muito bem. Agora vou voltar a tela. Eu posso voltar. Configurações avançadas. Vou tirar o Talkback. Tirei com as teclas de aumentar e desligar o telefone. Agora vou ligar o G. Chu com as teclas mais e menos do volume seguradas por 3 segundos. Vamos ver Então Está com o GXU Vou desligar o GXU E vou ligar o Talkback Pressiono as teclas de volume Mais e menos Simultâneo Desligou o GXU Agora, para ligar o Talkback Teclas Liga ou Desliga o aparelho E a tecla de Aumentar o volume Juntas Talkback ativado Ativei o Talkback Muito bem, João Paulo Eu acho que deu para você entender Qualquer dúvida, deixe nos comentários E a gente vai estar aí Para responder as suas dúvidas Certo? Lembrando que eu estou usando aqui um Android 10 Beleza? Bom, João Paulo Acho que é isso Deu para você entender Se ficou bem claro Deixa aí nos comentários Se não ficou alguma coisa bem clara Pode perguntar também Beleza? E é isso aí Bom, pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Clique em gostei Se gostou do vídeo Se não gostou Clica no deslike Não tem problema O importante do like É que você Deixando o like O YouTube Recomenda este vídeo Para outras pessoas Assim como o nosso amigo João Paulo Teve essa dúvida Aposto que outras pessoas Também tem essa mesma dúvida Que o João Paulo Beleza? Então é isso Um grande abraço Fiquem todos com Deus Mas antes Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? Sim O canal tem um grupo no WhatsApp Você pode mandar mensagem para mim Pelos contatos que estarão na descrição E-mail WhatsApp E o Skype E-mail WhatsApp E Skype Beleza, pessoal? Um grande abraço a todo mundo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!